Uma das maiores estrelas da televisão foi encontrada sem vida, sozinha em sua casa. É triste noticiar que a atriz, que alcançou enorme sucesso na telinha, partiu sem a presença de ninguém ao seu lado. Ao longo de sua carreira, ela abrilhou em diversas novelas de grande audiência na TV, destacando-se por inúmeros episódios em uma novela especialmente marcante. Já vou te dar mais detalhes, mas antes só vou pedir para você nos dar aquela força deixando seu like. E se por acaso você está chegando agora, seja muito bem-vindo e já aproveita para se inscrever aqui em nosso canal. Feito isso, vamos à notícia. Estamos falando de uma das grandes atrizes da televisão, Robin Bernard. Ela ficou conhecida por interpretar a personagem Terry Brock em 145 episódios da série General Hospital. Ela foi encontrada sem vida pela polícia em sua casa no condado de Riverside, na Califórnia, Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada. Ela foi encontrada sem vida pela polícia em sua casa no condado de Riverside, na Califórnia, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos.